Deixa eu te perguntar uma coisa, Jorge. Eu conversei com o John Navarro. O John Navarro é um dos grandes mestres da linguagem corporal e ele trabalhou 25 anos no FBI. E ele disse, eu até falei assim, poxa, mas lá no FBI não trabalhava com polígrafo e tal? Ele falou que sim, trabalhava. Tem muitos departamentos, porque vai de estado para estado, tem lugares que aceitam, tem lugares que não aceitam e tudo mais. E ele disse, e é isso que eu quero te perguntar, Jorge. Apesar que para você deve ser difícil, porque é difícil as pessoas não te conhecerem, não ligarem o seu rosto com o polígrafo e tudo mais. Mas ele dizia que o técnico do polígrafo era o cara que era o mais bonachão. Era aquele, sabe, o que tem a cara mais bacana. Ele chegava meio que amigável, esbaforido, tipo, trazendo café. Eu trouxe um café aqui para você. Ele não pode ser. É o bobão.